Estamos aqui com o Carlos, que faz parte da Atlética Impetuosa, do curso de Direito, não é isso Carlos? Conta pra gente aí sobre essa questão dos jogos, da participação de vocês, da motivação, do nível técnico. A gente transmitiu o jogo de vocês, viu que é uma Atlética realmente organizada, apesar do curso de Direito, que remota um pouquinho a ser mais pessoas que gostam mais de estudar, e o esporte fica em segundo plano. Como é que acontece dentro da Atlética de vocês, essa organização, se vocês, aqui no Selma, qual o espaço que o Selma oferece, a importância que vocês vêem nesses jogos para os acadêmicos do Selma, depois de uma pandemia, saindo de uma pandemia, de dois anos aí praticamente de zero aí no esporte. Conta um pouquinho sobre a história da Atlética, da história da equipe de vocês, como é que vocês se organizam e da competição. Bom, primeiramente, queria agradecer o espaço que o Selma está nos cedendo, eu sou diretor-geral da Atlética Repetor, da Atlética de Direito. Infelizmente, por causa dessa pandemia, nós ficamos dois anos parados, nossa Atlética foi totalmente defalada como a maioria das Atléticas, mas nós estamos com um projeto novo de intensificação do esporte, buscando sempre proporcionar a todos os nossos alunos do nosso curso a melhor maneira de expor o esporte através desse espaço maravilhoso que o Selma está nos cedendo. Nossa Atlética, ela é atual campeã do Inter Juros em futsal, e nós estamos pretendendo manter ainda mais essa longevidade da Impetuosa e levar para todas as cabeças e sempre, em todas as competições, chegando para ser campeão. Muito bem, quantos anos aí de Impetuosa na administração de vocês? Você é o novo administrador, como é que funciona a Atlética? Para quem quer chegar no Selma e fazer parte desse grupo, como é que funciona a Atlética de vocês? Bom, como eu falei antes, nossa Atlética, ela foi, como todas as Atléticas, infelizmente, foi se defasando pela questão que, como não tinha aula, não tinha esporte. Então, esse ano a gente está com a nova diretoria, eu sou o novo diretor de esporte, estamos com recompensa de trabalho. Você que é aluno de Direito, venha participar com a gente. A nossa Atlética existe para vocês, não é para mim, não é para a Presidente, são para os alunos de Direito. Quem quiser participar, pode entrar em contato com a gente pelo nosso Insta, Impetuosa, e estamos aqui de braço aberto para receber todos os alunos de Direito. Outra coisa, é o Carlos, né? Isso. É o Carlos, outra coisa, como é que está a equipe na competição aí? Jogou hoje, ganhou, como é que foi o destaque da partida? Vocês estão com algum desfalque? Qual é a pretensão da Impetuosa para esse evento aqui no Selma? Esse é o nosso primeiro evento, é um evento teste para a gente, mas como toda a Atlética de Direito ou de qualquer outro curso, a gente entra para ganhar, a gente leva a sério como se fosse um campeonato nacional, e infelizmente começamos com o pé direito, ganhamos de 3x2, poderíamos buscar um resultado melhor na próxima partida, respeitando sempre a equipe, porque tem outro time do outro lado, a gente não jogou sozinho, e vamos para cima para poder buscar mais esse título da Champions Selma de Futsal. Para finalizar aqui a entrevista com o Carlos, vocês têm alguma, você falou de um evento a nível nacional ou estadual? É, estadual. Conta um pouquinho sobre esse evento, a última participação de vocês, ou se vocês pretendem voltar para esse evento, e se tem alguma dificuldade, precisa de algum apoio, aí fala um pouquinho para a gente sobre esse evento, que é específico para os acadêmicos de Direito, não é isso? Isso. Fala um pouquinho também para a gente. Bom, esse evento é o Interjuris, né, que é todas as atléticas do Nordeste, o último ano que teve foi em Fortaleza, era para ter ocorrido aqui, o ano passado não teve, esse ano provavelmente vai ser aqui, nós estamos precisando de qualquer ajuda de patrocínio, que quiser divulgar, somar com a gente, vem de Direito com a Impetuosa, e como sempre eu falei, a gente é o atual campeão, vamos buscar manter essa longevidade, estamos preparados, estamos nos preparando para mais esse evento, que vem aí no próximo semestre. Muito, muito obrigado aí, Carlos, sucesso, tomara que tudo dê certo, tomara que essa viagem de vocês dê certo, deu bons frutos, a gente fica muito feliz quando vê os acadêmicos do curso de Direito, com toda essa expressividade e esse nível técnico que a gente esteve aqui registrando. Parabéns aí, bom trabalho, boa sorte e até a próxima. Valeu!